Sexto de vitória se enche com as lágrimas, se dobram, joelho humilhados que clamam Recebem o poder ao mover das páginas, transformam o coração daqueles que não amam Fé não se abala, fé intacta, tragas as armaduras e nossas armas Que o inimigo tá redói igual leão que ruge, mestre em armadilha prepara a vara cilada Mestrinha em livramento é quem guia o nosso bonde, o medo não predomina onde o respeito já basta Honrei a dignidade, o mundão não consome, saboroso é o prato e os inimigos trazem no pódio Quem se alimenta sabe isso vai pra onde A Eren que geral aqui é doutor formado em ego, desinformado em formação de algo que não se informou Mal informado foi ele, eu já um bosta, era o menos pior o que ele me deu de resposta E na real, sua razão era composta de verdade, olho nas costas, de tanto pé nas costas que levamos Somos rosa da lama, da patria que tanto clamam, por quem o sangue derrama Olha o castelo que montamos e o inimigo vem jogando falsas verdades Querendo confundir aquele que vem na humildade, rouba, mata, destruir É o foco antes dos gregos, mas são cegos, sudo e burro acreditam que foi morcego Então não vem fazer em nome de quem, sangrou por vários Não viu o rosto de ninguém, subiu no calvário Tá na direita de quem, deu saber ao sábio Põe por debaixo dos pés quem vem com malícia nos lave Olhai pelas vielas onde o perigo anda fardado Onde os porcos sobem e os menores são baleados Dilemas da nova era, densa essa atmosfera Onde o ódio predomina e o demônio governa 2020 é o covid, a morte faz o convite Senado, apocalipse, ao vivo, desacredite Veja aqui, cê tá aqui Tenha fé, viu, parti Somos parte do todo e eu sinto, eu não sou daqui É parte da cura, querer ser curado Humildade é postura, o resto é falso, iluminado É parte da cura, querer ser curado O flash não captura os que são mortos pelo estado Hip hop é o que eu sei de lei Sempre aprendiz dos conselhos que escutei Ou das burrada que eu fiz O espírito me diz, tu conhece a tua missão Pai me passa a diretriz, o resto eu faço com a minha mão Fim da policial É o que clama, a periferia A realidade é outra que nego dentro da firma E quem tentar vai ficar sem peito e bala pra trocar, pidei Fim da policial É o que clama, a periferia A realidade é outra que nego dentro da firma E quem tentar vai ficar sem peito e bala pra trocar, pidei Fim da policial Fim da policial